Mildinha, olha, o meu irmão e meu sobrinho estão aqui, que veio de Goiânia Eu quero que você cuide muito bem deles, tá? Vou sair pra trabalhar agora Eles são muito bonzinhos, eu quero que você faça tudo o que eles pedirem pra você, tá bom? Cuida bem deles pra mim, tá? Tá bom, eu faço direitinho, eu cuido deles Tá bom então, vê lá, hein? Gente, eu já fiz almoço, já preparei, vocês vão comer agora, né? A minha irmã falou que eu gosto de feijão tropeiro Ela fez um feijão tropeiro, você tem um fraco com piqui, uma coisa do tipo, sim Ah, eu fiz um suflê de couve-flor ao queijo Mas isso aí é branco desse jeito assim, não tem como dar uma coradinha mesmo não? Com uma assadinha a mais, assim mesmo? Eu vou dar uma coradinha a mais, eu vou deixar um pouquinho mais no forno então, tá? Tá bom, obrigada Querem comer uma saladinha enquanto isso? Uma saladinha de agrião? Agrião? Mas tempero como? Não, 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 eu vou pôr um pouquinho de limão então Põe um pouquinho pra gente, por favor, obrigado Tá bom Ana Cremilda, pode passar essa camisa aqui pra mim, por favor? Posso? Obrigado Já, já te dou Olha aqui, ó, a sua camisa Tá passadinha Nossa, hum, essa gola aí Tá meio amassada, não tá não? Tá meio amassadinha, tem como passar de novo não? Aí na gola ficou uma passada Tá bom Vou dar uma passadinha de novo na gola Obrigado E o meu bolinho de chocolate ficou gostoso? É, esse aqui até que tá bom, viu? Mas se fosse um de mim era melhor, viu? Hum, não aceito uma coca? Não, não, obrigado, coca não Tem um suquinho com gelo e açúcar? E o senhor? Não, qualquer não, eu prefiro um suco de maçã, um suco de pêssego, saranthé não? Eu já vou arrumar pra vocês preparar Obrigado, obrigado Obrigado Cremilda, cheguei Ai, cansaço E aí, como é que foi com eles? Tudo bem? Tudo bem, sim Só queria falar uma coisa O seu irmão e o seu sobrinho Eles têm uma coisa muito familiar Que me lembra muito uma pessoa Quem, Cremilda, que você lembrou? Quem? A senhora Enjoados Da próxima vez, manda eles ficarem no hotel Nossa, que ignorância, Cremilda